Após três anos do seu lançamento, chega ao mercado brasileiro o novo Renault Sandero, que está ainda mais atraente com mudanças estéticas e técnicas, que o deixaram mais bonito, sofisticado, antenado com a nova identidade visual da marca e ainda com mais itens de conforto. Toda a pesquisa começou com um trabalho de identificação das necessidades dos consumidores brasileiros. A partir de então, o time de design da Renault do Brasil desenvolveu os conceitos Sand Up e Stepway Concept, que serviram como um mote de design para o lançamento. Ao criar o novo Sandero, o objetivo da marca era modernizar o veículo direcionando suas linhas para a nova identidade mundial da Renault. Alguns atributos do novo Sandero tiveram sua inspiração em modelos europeus, como a dianteira que lembra do Fluence. Já a nova grade frontal e as linhas laterais têm bastante semelhança ao Megane GT. O apelo esportivo está ressaltado no novo desenho da grande tomada de ar, que agora está dividida pelo para-choque. Os amplos faróis embutem a seta e avançam sobre o capô e para-lamas, deixando o carro com mais personalidade. A traseira do novo Sandero também tem novidades. As lanternas estão com elementos geométricos que realçam as luzes de ré e freio. A inscrição Sandero está agora no centro. O novo Sandero também traz uma série de mudanças internas que foram realizadas de acordo com os anseios do consumidor. O rádio está maior e com novas funções que o deixou mais tecnológico e interativo, como entrada USB, leitura de MP3 e outros formatos. A abertura da tampa de combustível passou a ser interna, facilitando o abastecimento. O acionamento dos vidros elétricos mudou do painel para as portas, ficando ainda mais ergonômico para o motorista e passageiro. A densidade da espuma dos bancos foi estudada para proporcionar mais conforto ao corpo e a novos tecidos agradáveis ao toque e tons de acabamento que variam conforme cada versão. Os botões de acionamento do ar-condicionado são novos e mais anatômicos, mostrando a preocupação da Renault com cada detalhe exigido pelo consumidor. Além disso, novas texturas, cores e acabamentos deixaram o veículo ainda mais sofisticado e agradável ao toque. Há ainda a versão esportiva e sofisticada voltada para o consumidor que quer um carro com vocação urbana e cheio de personalidade própria. O novo Stepway continua com a maior altura livre do solo, mas ganhou um visual ainda mais bonito com a inspiração no Stepway Concept. O novo Sandero Stepway traz um para-choques mais encorpado, máscaras negras nos faróis e lanternas. Internamente, há muitas mudanças. O painel está mais moderno, com um novo desenho e iluminação. Além disso, ganhou o destaque da cor vermelha, inspirado no conceito Sandar. Desde o seu lançamento, a marca disponibiliza três opções de motor. O 1.016 válvulas Hi-Flex, o 1.6-8 válvulas Hi-Torque e o 1.6-16 válvulas Hi-Flex, que reúnem como características principais a economia de combustível e o torque. A versão de entrada, Authentic, com motor 1.016 válvulas Hi-Flex, que já vem com diversos equipamentos, agora também traz indicador do nível do tanquinho de combustível de partida a frio e a abertura interna da tampa do combustível. O Expression, versão mais vendida do Sandero, oferece duas opções de motor, o 1.016 válvulas Hi-Flex e o 1.6-8 válvulas Hi-Torque. Além dos equipamentos do Authentic, ele também traz de série banco do motorista e direção hidráulica com regulagem de altura, rodas Aro 15, entre outros itens. Já a versão top de linha Privilege, que pode ser equipada com o motor 1.6-8 válvulas Hi-Torque, traz um pacote completo de itens de série. No seu design, o Privilege também se diferencia. Na versão 2012, ele tem detalhes cromados na alavanca do câmbio e na maçaneta das portas, além do anel em volta do logotipo no centro do volante. Equipado com o motor 1.6-16 válvulas Hi-Flex, o novo Sandero Stepway já sai de fábrica com diversos equipamentos de série, como ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, rodas de liga leve Aro 16, barras no teto na cor prata, rádio CDMP3 com comando satélite na coluna de direção. Todas as versões, exceto o Autentic, podem ser equipadas com airbag duplo para motorista e passageiro, além de freios ABS e apoio de cabeça central. Desde o seu lançamento, o Renault Sandero disponibiliza um custo de manutenção baixo de apenas R$ 1,00 por dia. Antes mesmo da revisão, o consumidor consegue saber o preço das peças e serviços. A garantia de 3 anos e as revisões a cada 10 mil quilômetros. Com tudo isso agregado, o novo Sandero conquistou uma ótima colocação no ranking Car Group, que reflete diretamente no valor do seguro.